O programa Esporte 10 tem o apoio cultural de Academia Calazans Camargo, 32 anos formando cidadãos. Kimonos Shihan, a marca da conquista. No Esporte 10 também troca de faixas do judô no Sama Sociedade Amigos do Motorama. A sensei Gisele Adriana com aquela festa da troca de faixas. É uma conquista, garotada toda feliz e a presença também do delegado regional de judô. Ele que também é vereador em São José dos Campos, defende o esporte e estava lá presente. Sensei Calazans Camargo, sétimo dan. Confira agora no Esporte 10. Aconteceu no Sama Sociedade Amigos do Jardim Motorama a troca de faixas do judô do projeto Esporte Educativo do Lions Clube Augustin Soliva, que tem à frente dos trabalhos a sensei Gisele Adriana. A troca de faixas nada mais é do que a formatura do judô e é conquistada com muito esforço e dedicação. O sensei Calazans Camargo, sétimo dan, delegado regional da modalidade e vereador defensor do esporte em São José dos Campos, esteve presente e aproveitou para passar algumas técnicas para os formandos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A alegria de receber a promoção estava estampada em cada rosto. Familiares e amigos prestigiaram de perto o evento. O sensei Calazans Camargo fez questão de colocar a nova faixa em cada um dos promovidos, que também receberam um certificado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí O judô é um esporte que visa principalmente a formação do cidadão e tem como característica principal a disciplina. Aproveitamos para parabenizar a todos os formandos, familiares e amigos do judô. Uma sociedade melhor se faz com cidadãos melhores. Esporte! 10 dias mais forte para você. Valeu, galera, valeu. Próximo bloco, as conquistas do bronze. Dois bronzes nos Jogos Pan-Americanos com atletas da nossa região. Você vai gostar de ver tudo isso aqui no Esporte 10.